Tudo bem, Edgar? Bem-vindo. Boa noite. Deu uma queda aqui na energia. Mas voltei. É isso aí. O Edgar, ele trabalha na fórum também. Ele é especialista em inteligência artificial. E ele até preparou aqui um slide para falar sobre os avanços recentes na inteligência artificial. Toda semana tem novidades, né, Edgar? Eu vejo que tem muita coisa acontecendo. Enfim, como é que você quer começar a contar as novidades para a gente aí? Miguel, eu acho que tem muita polêmica em relação à inteligência artificial. E como a gente estava conversando no WhatsApp ali, eu não me encaixo nem nos que acham que será uma catástrofe, nem nos que acham que vai salvar a humanidade. Eu acho que há hipóteses muito exageradas sobre o que pode acontecer de ruim com a inteligência artificial nos próximos anos. Desemprego em massa, usos extremamente prejudiciais à humanidade. Por outro lado, há uma empolgação de vai melhorar tudo, vai facilitar tudo. Eu prefiro não aderir nenhum, nem a um, nem a outro desses lados. Eu acho que a gente vai ter mudanças significativas nos próximos anos, inclusive no cotidiano das pessoas. Só que eu acho que não vai ser numa velocidade suficiente para ser a salvação ou a catástrofe. Agora, eu acho que há riscos. Há riscos que precisam ser ponderados. Então, eu dividi aí alguns assuntos que eu acho que está mais na pauta que são os desenvolvimentos dos sistemas autônomos, autônomos, a IA no entretenimento, o impacto da deepfake, principalmente nas eleições, a questão da regulamentação e os riscos. De maneira geral, quais são os maiores riscos que a gente está correndo com a IA na sociedade hoje? Acho que a gente pode ir apresentando e aí, à medida que a gente for desenvolvendo, você vai interrompendo aí. Maravilha. Então, deixa eu só fazer um comentário aqui para colocar um pouco mais de pilha. essa questão. Eu acho que eu sou otimista em relação à inteligência artificial. Eu já li um pouco, eu leio bastante sobre a questão da inteligência artificial. Você tem cenários, tem alguns especialistas, já li alguns livros que desenham cenários, cenários otimistas, realistas, pessimistas, catastróficos. você tem a questão da autonomia, a questão da inteligência artificial, ela ser capaz de se auto-aperfeiçoar, de se corrigir, ter um fenômeno da singularidade, que é quando ela pode adquirir independência, ela possa se auto-corrigir e seria um fenômeno explosivo, da superinteligência. mas, enfim, há uma preocupação, mas eu prefiro pensar, Edgar, ainda mais agora, com o mundo tão louco novamente, a gente está novamente à beira de uma catástrofe nuclear, essas guerras, e com a questão do aquecimento climático, que é a questão da inteligência artificial, ela pode salvar o planeta, porque se vier a superinteligência, ela pode encontrar formas de você reduzir a quantidade de carbono, reduzir a temperatura do planeta, criar novas formas de energia, enfim, prefiro pensar assim, porque isso é catastrófico. E o que você quer dizer aí sobre esse primeiro painel aí? Então, eu acho que uma coisa que está emergente é essa questão dos sistemas autônomos, porque cada vez mais a gente vê se aproximar a realidade da gente ter assistentes digitais, assistentes robóticos, tanto do robô que limpa a sua casa, que ele está cada vez mais inteligente, de maneira rudimentar ele trombava e voltava. Hoje ele já mapeia, obedece horários, reconhece cachorro, né? Então, ele vai se sofisticando cada vez mais. e isso tende a ter uma interface mais amigável com os seres humanos e o Google está desenvolvendo algumas plataformas que são modelos de inteligência artificial, não só o Google, mas o Google está um pouco na vanguarda disso, de larga escala, que ele consegue entender mais o que o ser humano diz, gírias, linguagem truncada, diversas pessoas falando no ambiente e uma só comandando, porque isso são situações complexas, né? Imagina uma inteligência artificial ouvir cinco pessoas conversando no fundo e uma só instruindo, limpe a sala e não entre na cozinha, entendeu? Você precisa de uma capacidade de processamento de linguagem muito complexa. Então, esses sistemas de larga escala, eles tendem a aprofundar essa relação ser humano-máquina, tornar as máquinas mais amigáveis ao ser humano, desde a Alexa, o Ok Google, até o robozinho que limpa a sua casa ou outras aplicações que venham surgir. Então, acho que esse é um dos limites da inteligência artificial hoje que ele está sendo explorado, né? É um problema porque, assim, geralmente, isso demanda grande capacidade computacional. então, provavelmente, os pobres não vão desfrutar. Porque eles não têm condições de pagar, eles não têm condições de adquirir, não vão ter acesso aos equipamentos, enfim, isso tende a ser uma coqueluche, né? Algo que seja de acesso aos ricos, muito ricos, classe média mais abastada e que na vida cotidiana das pessoas não venha apresentar modificações, né? O pessoal está preocupado em colocar comida em casa, né? Não está preocupado com o robô que vai adiantar a sua limpeza, né? Está usando vassoura. Então, assim, esse tipo de aplicação, ela provavelmente vai ser muito próximo do convívio de uma pequena elite, né? Acho que a gente pode... Edgar, eu queria passar para outro... Espera aí. É, eu queria só dar esse panorama aí. Tá, deixa eu fazer um pouquinho. A IA não é uma coisa que vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo agora. É, sim, né? Você tem uma preocupação como qualquer coisa avança de você acentuar a desigualdade, né? É uma coisa que vale para a medicina também, mas quando chegam os primeiros... Os primeiros remédios, né? Os ricos são os primeiros a poderem comprar. Isso é um problema pela maneira como se organiza a humanidade, é que isso é um problema grave. Agora, a gente vê uma coisa que realmente é interessante e quebra um pouco essa lógica da desigualdade, que é o fato pela primeira vez na história, é moderna, pelo menos, você tem uma redução da desigualdade global, né? Os Estados Unidos, Europa, não estão sozinhos nessa, né? Porque você tem a China se desenvolvendo também de forma acelerada a inteligência artificial, embora a China, até por ser um país com uma língua diferente, com outras... afastado, da gente, geograficamente, do outro lado do mundo, a gente não sabe tão bem o que acontece. A gente vê as estatísticas, vê as reportagens, que o número de publicações científicas sobre inteligência artificial na China é muito grande, e eles estão até à frente dos Estados Unidos, ou quase lá, e que até têm o objetivo de chegar, de ser o primeiro lugar em inteligência artificial até 2030, e sobretudo no uso industrial, que a China tem se notabilizado muito no uso industrial da inteligência artificial nas suas fábricas. Agora, eu li até que estão usando para fazer estação de trem, aqueles trens para controlar o sistema de... controlar o sistema de transporte, que é muito complexo na China, é um país muito grande, para controlar a rede de trens. Você tem o... Se usa muito inteligência artificial. Você tinha um medo muito grande das pessoas, digamos, da questão do desemprego. Você mencionou isso já. Todo mundo tem medo, o robô vai ocupar o seu trabalho, eu vou morrer de fome. Então, principalmente as pessoas de inteligência artificial é esse, né? É, isso eu vou abordar aí, acho que é o penúltimo slide. Ah, é? Ah, deixa eu ver qual é. O penúltimo é... A gente pula para lá, então, já que eu falei. Vamos, vamos, vamos. Pela ordem? Vamos seguir aqui, porque eu acho que é interessante a gente estabelecer essa linha de raciocínio. Claro. Isso aí. Eu acho que, assim, uma questão inevitável da inteligência artificial ser aplicada é na indústria do entretenimento. Porque, por exemplo, o Star Wars coloca um personagem físico que já morreu, um intérprete como o Obi-Wan numa série futura. Isso é muito legal. é a voz dele, é a cara dele, né? A gente tem essa possibilidade. Só que isso, ele traz limites também que a gente vai ver na sequência. Você pode copiar a voz de um ator que já morreu, a cara de um ator que já morreu, você pode copiar do Lula também. Você pode copiar do Barack Obama, etc. Mas eu acho que na indústria de entretenimento isso vai acontecer. É, dar murro em ponta de faca, você querer limitar que a IA penetre nessa indústria. Games, vídeo, cinema, né? Essa questão da você poder com a mesma voz do ator original, dublar em diversas línguas, por exemplo. Isso é rico, né? Ah, vai destruir a indústria da dublagem nacional, que é genial. Puts, vão ter questões aí, entendeu? de repente a gente duble com a IA e com seres humanos e as pessoas prefiram os seres humanos. Coloca os dois ali disponíveis e as pessoas prefiram os seres humanos. ou talvez as pessoas prefiram ouvir a voz, entre aspas, do ator original. Então, enfim, isso vai ser um campo aí de exploração muito grande. E aí, no próximo slide, é a questão das deepfakes, né? Que é meio derivado, é meio junto, só que ele tem um uso aí perigosíssimo pela extrema-direita. Porque a extrema-direita a gente sabe que não tem limites para mentir. E a gente sabe que a extrema-direita reproduz conteúdo falso sem se preocupar que ele é falso. Sabidamente sendo falso, eles reproduzem. Então, esse avanço da inteligência artificial pode ser um problema que interfira em processos eleitorais de maneira bastante arriscada. Porque, assim, se começar a surgir vídeo do Lula falando coisas absurdas, toda parcela bolsonarista da população vai acreditar naquilo. Até ser desmentido, já era, já virou verdade. Então, acho que esse é um ponto de preocupação para nós. Eu concordo, Edgar. Por outro lado, você tem o, como se diz, o próprio veneno da cobra é também o soro antiofídico. Se você tiver o mínimo de uma boa regulamentação, se os países se protegerem, você pode também usar a própria inteligência artificial, sistemas bastante completos, para identificar, identificar automaticamente, com muita velocidade, deepfakes, identifica e também regulamentar de qualquer uso de inteligência artificial, acho que isso aí em algum momento eles vão ter que fazer, ter alguma identificação. No caso de um filme, no caso de um filme, em que talvez a gente não precise estragar a imagem contra o todo mundo. é mais uma marquinha d'água, alguma coisa talvez até que fique escondida, mas que seja possível ler, como outra inteligência artificial consiga ler, isso aqui é inteligência artificial, ou no começo do filme, está bem claro. Agora, tem um lado, não sei se você concorda, que também eu tenho pensado sobre isso, que é a possibilidade que a inteligência artificial, ela pode democratizar muita coisa, né, por exemplo, eu penso na questão da linguagem, antigamente, você falar o inglês perfeito, falar o francês perfeito, eu sou fluente em cinco, seis línguas, né, é evidente que um garoto em que os pais levam ele para todos os países, estudou na Inglaterra, depois foi para a França, estudou na França, estudou na Alemanha e fala alemão, francês, com a inteligência artificial, isso vai chegar não vai demorar muito, né, a pessoa, ela pode falar todas as línguas, né, bota um fonezinho aqui, um alto-falantezinho aqui, a pessoa então pode interagir em todas as línguas, ou seja, interage, emancipa o ser humano dessa limitação da linguagem que atrapalha a comunicação entre as pessoas, você pode ir para a China e conversar com os chineses, ir para um bar em Xangai e tomar cerveja com os chineses e conversar sobre tudo isso aí, vai emancipar, democratizar, né, não precisa ser um especialista, então, as pessoas não vão precisar ser tão assim inteligentes, que eu quero dizer, entendeu, ninguém vai precisar ser gênio para a pessoa tendo uma, é importante, mas, para o outro lado, a capacidade, da intuição, o bom senso, vai ser cada vez mais necessário, né, você ter uma, uma, um senso bem elaborado, né, até para escrever, né, que você também, para pesquisar, né, você não precisa também, nem lembrar de tudo, né, você não precisa ter uma memória gigantesca, lembrar de tudo, você, um chipzinho implantado aqui, enfim, vou passar para o próximo aqui, esse aqui que você preparou mais para a gente aqui, Ah não, peraí, mas deixa eu comentar isso daí, Ah, pode falar. É uma referência legal que você traz, é, eu vou puxar aqui duas referências nerds, que é o mochileiro das galáxias, que eles colocam um pequeno peixe no ouvido, que esse peixe é o tradutor universal, né, e é, e todo mundo ouve o que o outro fala na sua língua mãe, né, e do Star Trek, que tem duas referências interessantes, tanto dessa tratão universal, quanto da questão que no Star Trek, a inteligência artificial, ele está sempre sobre comando humano, ao contrário do 2001, Maltzé no espaço, que é, é, a inteligência artificial, é, assume um poder autônomo, no Star Trek, ela está sempre sob controle humano, tem uma série, na verdade, o Discovery, né, a Discovery, que a Star Trek, é, faz um enredo que a IA assume o controle, também é bem interessante, do ponto de vista de ficção, mas eu acho que, assim, trazendo para a nossa realidade, falar, vou perder meu emprego, olha, pelo que eu, tudo que eu tenho visto, e tenho estudado, e tenho programado, e inteligência artificial, não é dispensável o ser humano como tutor, não é dispensável, essa mítica de que vai dispensar o trabalho humano, no meu ponto de vista, não é real, e aí vamos para o próximo, que acho que a gente entra nesse cerne aí da discussão. A gente agora tem, só tem um minutinho, é, como é que, como é que tem essa análise? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um comentário rapidão nisso daí, eu acho que a questão não é regular a inteligência artificial, é regular a ganância humana, é regular o Elon Musk, não a inteligência artificial, porque você não tem que regular a restrição, impor restrição à tecnologia, você tem que impor restrição ao uso humano, entendeu? Você tem que regular figuras defastas, como a atitude do Elon Musk. Então, acho que a regulação, porque um exemplo que eu gosto muito de usar é, se você comete um crime dentro de um ônibus, o problema não é um ônibus, é o seu crime. Então, você não tem que regular o ônibus, você tem que regular o assédio. O cara cometer o assédio dentro ou fora do ônibus não faz diferença. Então, você tem que regular as atitudes humanas e não as tecnologias em si. esse era o que eu queria trazer nesse slide, vamos para o próximo e a gente fecha. Eu acho, Miguel, que são dois grandes riscos. Primeiro, os algoritmos, eles são treinados com o que existe hoje. Então, eles podem ser racistas, sexistas, xenófobos e por aí afora. Porque eles leem a internet, eles leem textos, eles leem comentários, eles se abastecem do que já existe. Então, se nossa sociedade é estruturalmente machista, xenófoba, LGBTfóbica, sexista, racista, aí vai acabar absorvendo isso, reproduzindo isso. Eu acho esse um dos maiores riscos do uso dos algoritmos. que eles aprendam o que há de pior com a humanidade. E o segundo ponto é que eu acho que vai se aprofundar a desigualdade social porque o capital não vai distribuir o lucro. Ele vai apropriar o aumento de produtividade da inteligência artificial como mais valia relativa. Isso pode gerar desemprego. Então, eu acho que essa é uma questão que está na pauta, que a gente não está discutindo e que pode gerar problemas profundos em uma década, duas décadas. A gente acabou não falando, tem um ponto perigoso, eu tenho que terminar agora, mas só para deixar esse alerta que apesar de eu até ter uma visão otimista que é o uso de inteligência artificial para fins militares. Isso é o que o Israel está usando já em Gaza. Isso, obviamente, é um perigo. Então, espero que haja uma regulamentação mundial das pessoas, dos exércitos, para que não usar inteligência artificial para matar a gente. Edgar, muito obrigado pela participação, a gente volta em breve para conversar mais. Ficou com gostinho de que era e conversa mais em breve. Abraço. 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 Abraço.